Um homem foi preso depois de agredir a mãe de 88 anos, essa prisão foi no francês. A Beatriz Lacerda tem mais informações pra gente ao vivo desse caso, um absurdo também, né Bia? Pois é, um absurdo, um homem de 64 anos foi preso em flagrante depois de agredir a própria mãe, uma idosa de 88 anos, lá na praia do francês. E quem acionou a polícia militar pra essa ocorrência foi a esposa do suspeito. Ele estaria alcoolizado, embriagado, quando chegou em casa, agressivo e provocando toda essa confusão e agredindo essa idosa. Quem falou sobre esse caso foi a delegada Liana Franca. Vamos ouvir. No último dia 21, próximo passado, uma idosa de 88 anos de idade foi covardemente agredida pelo seu filho de 64 anos, na praia do francês, onde residem, e, por consequência, essa senhora teve o braço lesionado, foi conduzida para a UPA, onde recebeu pronto atendimento. Na delegacia de flagrantes, em Maceió, o autor não se pronunciou, amparando-se pelo direito de permanecer em silêncio e só se pronunciar em juízo. Uma vez instaurado o inquérito, nós, do 17º DP, daremos continuidade e ouviremos as testemunhas necessárias. É importante salientar que a única testemunha do fato, no dia do flagrante, foi a mulher do agressor que nos informou que o seu marido estava totalmente embriagado. Importante destacar também, né, Edson, que foi a esposa do agressor quem chamou a polícia, ou seja, ela não passou pano para ele, não deixou isso para lá, e agora ele está preso para responder por esse crime absurdo de agredir uma idosa de 88 anos, ainda mais sendo filho dela. Eu volto com você.